Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e hoje eu trago pra vocês não uma, mas duas notícias bombásticas que a gente teve anunciadas agora, recentemente. Recentemente eu digo faz 10 minutos do horário que eu tô gravando esse vídeo, que é agora a noite do dia 19 de novembro, que é uma quinta-feira. Então a gente acabou de ter anunciado a notícia fresquinha aí, a primeira delas é essa que tá aí na tela de vocês. A Red Canids confirma JoJo no time de League of Legends, é isso aí, a Red Canids, uma das equipes que foi aceita no sistema de franquias do CBLOL 2020, que vai começar agora em 2021, já teve o anúncio da contratação do JoJo, que é suporte. JoJo que atuou pela T1, atuou pelo Flamengo, nesse último split atuou pelo Flamengo e agora vai representar a Red Canids, vai fazer botlane com o Titã. Então a gente já tem aí essa primeira notícia de contratação, pensando já para o ano que vem e é isso, cara. Recentemente, no último dia 15, 16 e alguns no dia 17, foram os dias que os contratos do CBLOL que venciam esse ano, realmente chegavam ao fim. Então, muitos jogadores nesse último, principalmente no dia 16, ficaram free agent, então foi mais ou menos, a janela de transferência já tinha começado, só que meio que foi só a partir desse dia que a gente teve as primeiras informações da janela, né, jogadores, treinadores, anunciando que eles estavam free agents e procurando equipes para atuar para o ano que vem. E agora, a partir de hoje, a gente começou a ter as primeiras notícias de contratações e a Red foi quem saiu, né, já saiu na frente das outras equipes, anunciou o JoJo para compor a equipe que agora vai fazer a botlane com o Titã. A Red fez um videozinho bacana, vou deixar aqui um pouquinho baixinho aqui para vocês não ficarem surdos, né, com a música do vídeo e a minha voz. Mas esse aí é o anúncio do JoJo, falando para o Titã que agora sim ele pode flechar para frente tranquilamente, ele pode dar uma de Kalex se ele quiser, porque o JoJo vai estar lá para salvar ele, pelo menos essa é a ideia do anúncio da Red Canis. Como eu falei antes, o JoJo já teve passagem pela T1 e no Flamengo, inclusive perdendo para a própria Red Canis na disputa das finais do circuitão nesse ano de 2020. A Red Canis disputou nesse ano do circuitão e terminou vencendo as finais por 3 jogos a 1, ou seja, a Red Canis foi campeã desse último split do circuito desafiante por 3 a 1, vencendo exatamente a T1 na final. Então agora o JoJo vai se juntar à equipe que derrotou ele na final do circuitão e chega já hypado para o CBLOL 2021. Eu, pessoalmente, gostei muito dessa contratação, acho que é uma botlane Titã e... Acho que você já viu o vídeo, né, posso tirar aqui. Uma botlane formada por Titã e JoJo é uma botlane muito jovem, muito promissora. O Titã já está há alguns anos aí no cenário, mas ele começou muito novo, então ele é, sim, ainda um jogador muito jovem. E o JoJo, então, nem se fala, um dos melhores suportes do país e ainda tem uma carreira muito recente. Então a gente tem uma... como o próprio Eric definiu no Twitter dele, uma explosão de juventude e de mecânica também nessa botlane. Já, por si só, individualmente falando, é uma botlane muito forte. Agora a gente tem que ver se vai encaixar, né? A gente tem que ressaltar esse ponto de encaixar, porque há botlaneis que são muito boas individualmente, porque o adquirador é muito bom e o suporte é muito bom, mas eles não se entendem, o estilo de jogo não se entende, não combina muito. Eu acredito que não vai ser o caso de Titã e JoJo. JoJo é um cara que gosta muito de ir para frente, o Titã então nem se fala. Os saltos dele de Tristana para frente o pessoal já conhece aí, por exemplo. Então eu acho que tem tudo para ser uma botlane muito forte nesse CBLOL e muito promissora também ao longo do tempo. Acho que a Red Canis... eu, pessoalmente, acredito que a Red Canis acertou bastante nessa contratação. E agora vamos para a segunda notícia que saiu hoje. É essa aqui do Flamengo. O Flamengo dá boas-vindas a Parang, é isso mesmo. O Parang foi campeão do CBLOL com a Kabum nesse primeiro split de 2020, desse ano mesmo, e ganhando também sobre o próprio Flamengo. Agora o Parang vai ser o novo top laner do FLA, vai ser o novo top laner do rubro negro. Então, como eu falei, o Flamengo anunciou nesta quinta-feira, dia 19, a contratação do topo do Parang. A revelação aconteceu por meio das discussões da empresa, também por esse videozinho aqui bacana que o Flamengo produziu. Já mostrando um pouco o Parang, algumas jogadas dele pela Kabum. Só que o Parang não tem passagem só pela Kabum, não, tá, rapaziada? De times fora, assim, da Coreia. Ele também teve uma passagem pela All Knights e ele também foi vitorioso lá. Teve uma passagem de sucesso pelo time latino, latino-americano. Então, o Parang chega aí para reforçar a rota do topo do Flamengo. Foi representado pelo Whoopi e pelo Vert, se não estou enganado. Porque agora eu posso estar falando com a Kita. Vou até confirmar isso. Tipo, vou conferir aqui para vocês agora. Como que o Flamengo foi representado nesse último split. Meu Deus, cadê o League PID aqui? Aí é complicado. Aí o Google está de roleplay. Agora sim. Foi o Bankai. É, falei com a Kita. Foi o Bankai que foi o topo do Flamengo nessa temporada. Então agora o Flamengo trouxe a contratação do Parang. O Parang aqui já tem o carinho aqui do Brasil. Já teve o carinho da torcida brasileira. Claro, principalmente pela torcida da Kabum. Que, né, ele foi campeão lá. E as pessoas gostariam que ele tivesse ficado, mas ele não ficou. Mas agora está de volta ao Brasil e vai jogar pelo Flamengo. Então também é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021. Lembrando também que esse é o primeiro reforço do Flamengo. Mas não é a primeira novidade do Flamengo para a próxima temporada. Porque como a gente noticiou aqui no Mais Esportes. O Nuddle, que foi treinador do Fla nesse segundo split de 2020. Ele anunciou que está free agent e ele já deixou o clube. O contrato dele venceu. Posso até abrir aqui a matéria para mostrar para vocês melhor. Que o contrato dele venceu nesse último dia 15 de novembro. De acordo com o banco de dados da Heart Games. Então o Nuddle também não fica no Flamengo para a temporada 2021. Então saiu o Nuddle que é um treinador. E o Flamengo, por enquanto, reforçou a rota do topo. Que foi representada pelo Bankai nesse ano. E agora terá o reforço do Parang. Que foi recentemente campeão do Sebelau. E o pessoal lembra. O Parang joga muito mecanicamente. Jogou muito bem fazendo aquela dupla sul-coreana com o Whis na Kabum. Então ele vem aí com um certo hype. Já é o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessas duas contratações. O que vocês acharam do Jojo indo para a Heart Games. Dessa bot lane que ele vai formar com o Titã. E o que vocês acharam da contratação do Parang pelo Flamengo. Você acha que o Flamengo ganhou muito nessa contratação? Eu pessoalmente acho que sim. Acho que o Parang tem muito a acrescentar ao Flamengo. Mas claro. E ainda espero algumas outras novidades. Para a temporada. E ao longo dessa jornada de transferências. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece também de deixar seu like. E se inscrever no canal do Mais Esportes. Para vocês não perderem nenhum conteúdo. Nenhuma notícia que a gente vai soltar aqui. Beleza? Então é isso. Novamente eu sou o Vitor Ventura. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. A gente se vê na próxima. Beleza? Valeu? Falou! E aí E aí